Não, né? Bom, meus amigos, queremos, em virtude da proximidade, né? E termos, ao longo dos anos, né? Faz parte da nossa família, sem dúvida, do nosso ciclo de amizade. Inclusive, a família hoje passando por um momento muito difícil, que foi a perca da jovem Nicole. Que, infelizmente, em um acidente de trânsito, perdeu a vida. E a cidade de Monogu está de luto. De luto, solidária, à família do meu amigo Clodomar. À família da minha amiga auxiliadora, que são os pais da Nicole. Que ontem, quarta-feira, terça-feira, estava feliz da vida e ironia do destino, né? Hoje, tudo mudou. Partiu precocemente a jovem Nicole. Tem foto aí de homenagens que hoje as escolas, inclusive a escola onde ela estudava, a escola estadual, hoje não teve aula. Alunos foram à residência dos pais, né? Prestar sua homenagem, foram ao sepultamento. E estivemos acompanhando. Procura foto, mas vamos àquele vídeo, né? O momento... A chegada no cemitério para o sepultamento, a multidão estava ali aguardando, né? Como eu falei, mexeu com todo mundo. Muito triste. A flor da idade, 16 anos. Parti de forma e o pessoal aguardando, né? Eles moram, a família mora na Guritiba. O vizinho onde eu morei por quase toda a vida, né? Hoje eu moro na sede do município. E aí o pessoal embaixo, né? E a subida de acesso ao cemitério. E aí, chegando o carro, um funerário. Alunos com cartazes, levando à mesa as suas homenagens. E é difícil, né? Estive na casa dos pais, abraçando minha amiga auxiliadora, minha amiga particular. Não poderia deixar. Nessas alturas, nesse momento, você diz, meu Deus, o que é que eu vou dizer? Cheguei lá mais cedo, ela muito forte. E falava, né? É um pesadelo. A gente vai acordar desse pesadelo. E, como eu disse, faltam palavras nesse momento. Mais um abraço de carinho, de força. Ela recebeu da minha parte e de todos que estiveram lá. A auxiliadora que é uma profissional de saúde, né? Há muitos anos, o meu amigo Clodomar, oficial de justiça, aposentado. E todos deram as mãos. A população maluguense foi solidária. Está sendo, na verdade, solidária esse momento tão difícil. É o momento da chegada ao cemitério. E fomos até aí. O momento que o carro funerário chegava e amigos conduziam o caixão até o último momento, que foi o septamento, onde foi feita aí orações, preces. E, na certeza, que Nicole está em um bom lugar, né? Orando e rezando por todos que aqui fica, dando força à família, nesse momento tão difícil. No longo de luto. Esse acidente, eu não sei precisar, mas, segundo informações, foi de zero hora para uma da madrugada. Cinco da manhã, duas horas, eu vi que tinha chamada no meu celular, algumas pessoas me ligando, trazendo essa notícia. Eu estava dormindo ainda. Mas, cinco e quarenta, eu acordei com o celular tocando, meu amigo Zé Maria, também muito emocionado, conhece a família. E é da família ainda, praticamente, né? E nos trazia essa triste notícia que deixa a gente sem chão. Quando a gente conhece, né? Somente amigo particular do casal, meu amigo Clodomar e auxiliadora. Aqui, mais uma vez, nossos sinceros sentimentos. Pedir a Deus que dê força a toda a família, nesse momento de dor difícil, em ter que se despedir de forma tão precoce. E uma jovem, uma criança, na verdade, cheia de vida, inteligente, como a própria mãe e amigos, nos falaram hoje pela manhã. Tinha toda uma fibra, né? A própria auxílio falou, né? Ela tinha minhas qualidades, muita guerrida, destemida, enfim. Infelizmente, partindo, né? Tão cedo. Que Deus a tenha. Tem aí a foto, né? Essa foto, ela foi compartilhada hoje em todas as redes sociais, escolas da rede pública, privada e a escola que a mesma estudava prestaram as homenagens, né? E aí, mensagens como essa aí de você, guardaremos boas lembranças e viver esta eterna saudade. Eterna saudade, Nicole. Então é isso, gente. 20 horas.